depois. A frustração já aconteceu. Matar as crianças, chamadas equivocadamente de anencepla, porque não existe anencepla, porque senão nem respiraria, nem viveria. Se a criança já vai morrer, por que matarmos, oferecendo risco, traumas e sequelas para a mãe? Ah, mas a legislação precisa ser alterada. Olha, a doutora em direito penal, a Jaina Pascoal, na audiência pública sobre a DPF 442, que propõe a legalização do aborto até a 12ª semana no Supremo, vamos ser contra isso, vamos nos manifestar sempre, tá, pessoal? Não tá na pauta agora, não. Defendeu que a legislação brasileira é adequada, ponderada e proporcional e já prevê diversas excludências de punibilidade, inclusive nos casos de menores de 14 anos, pois há, nesses casos, presunção de estupro. Relação sexual com menina menor de 14 anos é estupro presumido. Informou que, de fato, não há mulheres presas no Brasil pelo crime de aborto, que a pena é leve, admite suspensão, responde em liberdade, mas alerta que as clínicas de abortamento serão muito beneficiadas pela DPF 442 e que deveria haver penas maiores para elas. Meninas, eu tô falando muito rápido, preciso ir mais devagar, tá bom? Oba, essas meninas são feras, se jeza aí, não é fraco, não. E a legislação no Brasil? Ora, ela permite a Bolsa, no caso de risco de morte para a mãe, estupro e após o STF, legislar no STF. Mas estupro, será que não seria melhor a gente dizer que a mãe pode entregar a criança para a doação? E aí, em vez dela ter um trauma grave só, porque é um absurdo, a violência sexual, ela vai ter, além do trauma da violência sexual, o trauma do aborto. Dois. Num, você foi vítima. No outro, você foi algoz. É muito mais fácil superar quando a gente é vítima. E mais, não é? A gente lembrar que o estuprador pelo menos nos deixou viver. Pelo menos isso. Ele foi péssimo. Um ato abominável. Mas pelo menos não nos matou. Então, será que um crime vai resolver outro crime? Não desengravida a mulher. A mulher continua grávida. A frustração já aconteceu. Será que foi por acaso que a gente engravidou? Estupro bem no período fértil? Não é uma coincidência muito grande? Então, para mim, nada é por acaso. Bom, e após o STF legislar que não podia, é ativismo judicial, criou a excludente de punibilidade do caso de anencefalia. Recentemente, o governo brasileiro publicou o decreto 10.531, agora em 2020, que é a estratégia federal de desenvolvimento para o Brasil no período de 2020 até 2031. Por que eu vou falar desse assunto? Porque estão dizendo que esse decreto está querendo revogar os casos de estupro e de anencefalia e, no caso, de risco de morte para a mulher. Isso é mentira. Isso é má fé da imprensa que está divulgando isso. Porque não é isso que está escrito lá. Inclusive, para revogar, teria que alterar o código penal brasileiro. Não é através de decreto. Um decreto não pode fazer mais do que a lei. E o direito à concepção já está na Constituição. Não precisa se reescrever. Mas parece que precisa, porque tem ministro do Supremo que não entendeu o que o direito é desde a concepção, o direito à vida. Então, está lá nesse item, efetivar os direitos humanos fundamentais, observar a universalidade para ser atendido a todos os direitos humanos. Então, o que está escrito lá? Promover o direito à vida. Promover, não é proibir o aborto. Está lá o quê? Promover o direito à vida desde a concepção até a morte natural, observando os direitos do nosso futuro por meio de políticas de paternidade responsável. Olha, é importante para apoiar as mulheres. planejamento familiar, orientação, esclarecimento e atenção às gestantes. Ele não alterou o código penal e as suas excludentes de punibilidade. Então, vamos ser justos, não é, pessoal? Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Mido 15. Ah, meu corpo tem as regras. O DNA do bebê é diferente. Tanto que pode até existir inseminação de pais diferentes, barriga de aluguel, aquela coisa toda, não é? Então, o bebê tem que disfarçar, ele tem que produzir hormônios para enganar o sistema imunológico da mulher, senão ele é expulso como um corpo estranho. Não é corpo da mulher. É um outro DNA completamente diferente, não é? Ele tem direito aos direitos humanos também, não é? É uma personalidade independente também e assim por diante. O aborto nos casos do estupro, não é? Então, infelizmente, não faz voltar no tempo, não apaga o trauma da violência, não desengravida, não é? E vai provocar dois traumas, não é? Então, lembrar disso, que até os abortos espontâneos geram traumas, imagina o aborto provocado. Mito 17, não é possível doar o bebê. É assim, é possível doar o bebê. Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 13, para a primeira, olha lá, as gestantes ou mães que manifestam interesse em entregar seus filhos para a adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à justiça da infância e da juventude. Basta avisar, tem nove meses para avisar. Não é lento, não, você que está deixando para avisar em cima da última hora. Não vamos deixar para isso, para a última hora, não. A entrega é sigilosa, não consulta a família, a não ser que seja menor de idade. Se a mãe for menor de idade, precisa perguntar se algum familiar deseja ficar com a criança. O doar o bebê não é crime, é também caridade. Por que ninguém divulga isso? Por que as mulheres que são a favor da vida, aliás, as feministas que são a favor das mulheres, por que elas não divulgam isso? Não são, não querem o melhor para as mulheres? O bebê reduz casos de câncer, não é? Então, engravidar está sendo recomendado, tem medo de, engravide para você não ficar sem ter filhos não, que é bom para prevenir contra o câncer de mama, não é? E desde a década de 60 está aumentando. No mesmo, o câncer de mama aumenta no mesmo nível do gráfico da legalização do aborto. Do número, quanto mais o número de abortos aumenta, mais o câncer de mama aumenta. Olha a correlação tão próxima, não é? a Pullman Kommerg, que é uma feminista, no documentário Rush também falou sobre isso, e está sendo, não é, confirmado na Europa também, na Escócia, na Inglaterra, República da Irlanda, Suécia, na República Tcheca, Finlândia e Dinamarca também, mostrando isso, olha lá, que quanto maior o número de abortos, maior o número de câncer de mama também, tá? Uma pesquisa feita na China, eu não sei se é muito rigorosa, tá? Mas fala, se a gente tem, faz um aborto, tem 44% de chance a mais de ter câncer de mama. Dois aumenta para 76%. Três abortos é quase 90% de chance de ter câncer de mama ou aborto provocado, não é? Então vamos tomar cuidado com isso. A gente está falando só sobre aborto intencional, não está falando sobre aborto espontâneo não, tá, pessoal? Mito 18, Adolescentes pobres e negras é que morrem por aborto. Ora, um estudo da UNB e da UERJ destruiu o esterótipo de que abortar é um método usado por adolescentes para engravidar, para interromper uma primeira gravidez e fruto de uma relação passageira inconsequente. A grande maioria das mulheres que abortam tem entre 20 e 29 anos e trabalha, tem um parceiro estável e pelo menos um filho. Então quem aborta, a maioria das mulheres que abortam tem renda, tem um parceiro, tem um marido e já tem até um filho. Então está fazendo o aborto como política de evitar a gravidez, não é? Quando já aconteceu. Deixa eu pegar aqui a luz. Então vejam que não são adolescentes, pobres, não, as meninas estão bem esclarecidas, mas tem esse cuidado, parece que mais que as mulheres. Então, mito 19, fetos não sentem dor. Quem não sente dor pode ser morto. Primeiro, temos certeza disso? Tem muitos estudos, uns que dizem que a partir de 10 semanas tem dor, a partir de 20, outros dizem que sempre tem aquela coisa toda. Tem uma discussão enorme. Tem várias doenças que tiram a sensação de dor, como essas aqui, como a síndrome de nanopatia, nesse incentivo autonômico, síndrome de relay day, e muitos pacientes que usam morfina também não sentem dor, nem coma também não sentem dor, a gente pode matar? Não, não pode, né? Então, se há dúvidas, pessoal, se o bebê sente ou não dor, indube o pró-réu, não é? Na dúvida, beneficia o réu. Seria o bebê pior do que o mais perverso criminoso? Não, ele tem o direito. É o princípio do indube o pró-réu. Mito 20, está acabando. Homens brancos ricos querem proibir. Mulheres negras pobres são a favor da legalização. Será que é verdade isso? Olha, o mais recente levantamento foi do Ibope, em fevereiro de 2018. Mostra que a oposição à legalização é igual entre homens e mulheres. E maior, mais gente, não é? Entre a população de menor renda e de cor preta e parda. Então, é exatamente o contrário. Os mais pobres, os negros e pardos, são mais contrários à ilegalização do aborto. É exatamente o contrário do que é afirmado. Olha como a gente é induzido a engano, a erro, não é? Então, segundo todas as pesquisas que a gente tem, a grande maioria da população brasileira é contra a legalização do aborto. Na mais recente, 80% foi contra e apenas 15% a favor. Então, vejam como a população não quer e os nossos parlamentares precisam saber da vontade do povo, inclusive os ministros supremos também. Que não podem legislar somente pela lei fria, pela leitura fria da lei. Então, se a gente legalizar, a gente vai ter um grande aumento do número de abortos, um grande aumento do número das sequelas e sofrimento das mulheres, aumento do número de DST e de AIDS, porque vão usar menos preservativo, não é? Ah, pode abortar. Sensação de que isso é legal e moral. Maior gasto público com aborto que a gente vai ter que pagar. Alguém vai ter que pagar, não é? Seremos nós. Vai ter mais um imposto, um imposto do aborto para a gente financiar essa prática? Maior gasto público com tratamento para as mulheres também. Vai ter uma indústria do aborto com as mortes acobertadas, como a gente viu no filme Blood Money, que acontece ainda hoje nos Estados Unidos. Aumento da opressão contra as mulheres, o parceiro vai poder obrigá-las com mais facilidade a abortar. Crescimento do comércio de órgãos e pessoas ricas continuam buscando clínicas melhores do que o SUS. redução da taxa da natalidade prejudicará muito a previdência social. Então, muita gente vai deixar de nascer se for legalizado também. Então, quais seriam as soluções? A gente não quer criticar ninguém. A gente não condena ninguém. A gente quer ajudar as pessoas, esclarecer a todos e a gente sabe que tem como reparar nossos erros, claro. Deus é amor de vontade infinita, de bondade, mas também de justiça perfeitas. Então, uma dica. Aprovar o Estatuto do Nascituro, que é o PL, Projeto de Lei 478-2007, dos deputados Luiz Bassumi e Miguel Martini, que na verdade ele não é o Estatuto do Nascituro, é o Estatuto da Mulher Gestante. Eu falei pra ele, se tivesse tido esse título, já tinha sido aprovado. Mas se for colocar o Estatuto do Nascituro, aí o bebezinho não tem direito ainda no Brasil. Não tem muitos direitos. Auxiliando financeiramente, apoiando as mães carentes. E a redação foi aperfeiçoada e comercialmente não estava tão boa. E agora, a deputada Solange Gomes deu uma melhorada ótima no texto. A fazer o que mais? Ampliar a assistência médica no pré-natal, no parto e no perpério, apoiando as mulheres para que elas possam ter seus filhos com tranquilidade, para evitar a mortalidade materna. Acolher as mães em condição de risco social e psicológico, auxiliando em suas necessidades, auxiliar as instituições, divulgaram a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege a adoção direta e agilizá-la, não é? A gente ajudar também nos processos de adoção direta. Ampliar a rede Cegunha, que tem demonstrado excelentes resultados. Responsabilizar os parceiros que obrigam as mulheres a abortar, bem como os violentadores, que além da punição devem contribuir com a manutenção financeira da criança. até o teste.